Olá, eu sou Spencer, e Nova Plus News está no ar. Hoje é 20 de agosto, estamos trazendo notícias sobre o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que foram divulgadas na internet durante o período de 9 a 12 de agosto. Mas, antes de iniciar, peço que se inscreva em nosso canal. Nossa próxima meta, parcial, é de 200 inscritos. É rápido e é grátis. Somos o canal número 1 de diversidade de notícias sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos agora para as notícias de hoje. Todas as postagens desse primeiro bloco são originárias do portal do MCTI. Vamos a elas. A primeira postagem de hoje é datada de 9 de agosto, com o seguinte título, o MCTI participa do 3º Seminário de Integração do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. De acordo com a postagem, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio da Secretaria de Pesquisa e Informação Científica, participou na segunda-feira 8 do 3º Seminário de Integração do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, simbiose. Um evento promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em Brasília, terminou na quarta-feira, dia 10 de agosto. Segundo a postagem, datada de 9 de agosto, com o seguinte título, MCTI e CNPq publicam chamada pública de R$ 36 milhões para bioinsumos biológicos. De acordo com a postagem, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, publicou na segunda-feira 8 a chamada pública MCTI barra CNPq barra CT traço agro número 32 barra 2022 para apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, para a área de bioinsumos, nutrição de plantas e defensivos agrícolas sustentáveis. As propostas de projetos deverão ser submetidas até 8 de setembro de 2022. Terceira postagem de hoje, datada de 10 de agosto, o seguinte título, MCTI abre consulta pública sobre propostas da Política e Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CCT, com o apoio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, convida você para participar de consulta pública sobre a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, PNCTI, e o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCTI. O formulário estará disponível a partir da quarta-feira, 10 de agosto. Você pode emitir a sua opinião preenchendo o formulário no endereço eletrônico, HTTP, S, dos pontos, barra, barra, e survey, com Y, no final, ponto, cge.org.br, barra, PNCTI. Quarta postagem de hoje, datada de 11 de agosto. Seu título, em São Paulo, MCTI participa de Seminário Internacional sobre Impactos da Tecnologia 5G. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, participou da cerimônia de abertura do Seminário Internacional 5G.br, realizado na quinta-feira 11, em São Paulo. O ministro do MCTI foi convidado a compor a mesa de honra na cerimônia, ao lado de outros ministros e autoridades, e falou sobre os impactos esperados na implementação das redes móveis de quinta geração no país. Quinta postagem de hoje, datada de 11 de agosto, com o seguinte título. MCTI e CNPq publicam chamada de 50 milhões de reais para pesquisas sobre mudanças climáticas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de CNPq, publicou na quarta-feira 10, a chamada CNPq barra MCTI barra FNDCT nº 59 barra 2022, produção de conhecimentos voltados para soluções e tecnologias associadas à migração e adaptação às mudanças do clima. O valor global do edital é de 50 milhões de reais e serão liberados em cinco parcelas de 2022 a 2026. Os recursos são de ação transversal do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT. Propostas de projetos deverão ser submetidas até 9 de setembro de 2022. Vamos agora ao segundo e último bloco de notícias do informativo de hoje. Sexta notícia de hoje vem do portal Notícias Concursos. Postagem datada de 11 de agosto com o seguinte tema, tecnologia 5G. MCTI participa do seminário internacional 5G.br. Notícia já divulgada no portal do MCTI. Vamos a ela. De acordo com a receita de divulgação oficial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI participou da cerimônia de abertura do Seminário Internacional 5G.br, realizado na quinta-feira 11, aqui em São Paulo. Tecnologia 5G. MCTI participa do Seminário Internacional 5G.br. Repetindo. Segundo o destaque da informação oficial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI foi convidado a compor a mesa de honra na cerimônia, ao lado de outros ministros e autoridades, e falou sobre os impactos esperados na implementação das redes móveis de quinta geração no país. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, segundo o titular da pasta, a tecnologia 5G é uma conquista para o Brasil. Segundo a postagem de hoje, veio também do portal Notícias Concursos, datada de 11 de agosto, com o seguinte título, MCTI, investimentos em pesquisa sobre covid longa. De acordo com a postagem, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do NPQ, publicou na quinta-feira 11, a chamada CNPQ-MCTI-CT-Saúde nº 53-2022, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Covid longa. Segundo o destaque da publicação oficial, as propostas de projetos deverão ser submetidas até 26 de setembro de 2022. Falou com o baldo de tal, é de até 27 milhões de reais. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, a chamada visa a apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do Brasil na temática de covid longa, avançando com conhecimento na área e gerando dados que possam servir e subsídio para enfrentamento no amplo do sistema de saúde brasileiro. A oitava postagem de hoje vem do portal do MCTI. Datada de 12 de agosto, MCTI participa do encontro sobre astronomia no Tecnoparque em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O diretor de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, participou no sábado 13 às 15h30 no Rio Grande do Sul de um super bate-papo sobre astronomia no Santa Maria Tecnoparque. O projeto Bate-Papo Astronômico sediou a etapa regional da terceira fase da primeira Olimpíada Brasileira de Satélites, MCTI. A Olimpíada Científica tem um importante papel nacional e é realizada pelo MCTI. A primeira Olimpíada Brasileira de Satélites é organizada pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, em conjunto com a Agência Espacial Brasileira AEB, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Escola de Engenharia de São Carlos da USP, as equipes finalistas da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão atividades avaliativas, demonstrações de protótipos com lançamentos de satélites com balão estratosférico. A nona postagem de hoje também vem do portal do MCTI, datada de 12 de agosto, o seguinte título, MCTI apresenta as ações em prol da ciência brasileira na Antártica e os impactos das pesquisas para o Brasil. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio da Secretaria de Pesquisa e Informação Científica, CPF, palestrou na sexta-feira 12 sobre as ações empreendidas pela parte temporal da ciência brasileira na Antártica. Cerca de 70 pesquisadores e os militares que integrarão a próxima Operação Antártica, a Operação XLI, participam do treinamento pré-Antártico no centro de adestramento da ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, estado do Rio. A atividade é requisito para todos os participantes. A parte científica do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, é coordenada pelo MCTI, em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A parte logística é de responsabilidade da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, CECIRN, e a parte ambiental ao Grupo de Avaliação Ambiental do PROANTAR, GAAM, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. A décima postagem de hoje vem do portal do MCTI, datada de 12 de agosto. A chamada pública de R$ 37 milhões vai financiar pesquisas para o enfrentamento da resistência antimicrobiana. De acordo com a postagem, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, publicou na quinta-feira 11, a chamada CNPq barra MCTI barra CT Saúde nº 52 barra 2022. Ações em Ciência, Tecnologia e Inovação para o Enfrentamento da Resistência Antimicrobiana. As propostas de projetos deverão ser submetidas até 26 de setembro de 2022. O valor global do edital é de R$ 37 milhões. Os recursos são do Fundo Setorial da Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O objetivo é apoiar projetos de pesquisa que contribuam com o avanço do conhecimento na área, além de gerar dados que possam servir de subsídio para o enfrentamento da resistência antimicrobiana no âmbito do sistema de saúde brasileiro. Estas foram as notícias de hoje do Informativo Inova Plus News sobre o tema MCTI. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão estados abaixo, na descrição deste vídeo. Não fez ainda? Inscreva-se em nosso canal. Já fez? Márcio, muito obrigado. Continue a nos apoiar. Aproveite também, aperte o sininho de notificações, os vídeos que gostar, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua ajuda, seu apoio é imprescindível para o desenvolvimento do nosso trabalho. Não se esquece, tudo é grátis e rápido, mas também só faz se quiser e puder, tá? Em um fazendo, manda críticas e sugestões que entenderam importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Paz e saúde. E até o próximo vídeo. Tchau.